Para receber esse Grand Chef de Cuisine, que tem uma experiência internacional, inclusive Dubai, Doura, olha que coisa, e tem uma carreira sólida no setor hoteleiro. Atualmente ele é o chefe executivo do Hilton São Paulo Morumbi, que não está no Morumbi. Boa tarde, Rodrigo Mesadre. Como é que você está, querido? Tudo bem? Um prazer. O prazer é meu. Esse teu sobrenome, Mesadre, é... qual é a origem? É de família italiana. Italiana, né? Sim, sim. Ah, tudo de bom. Bom, eu estou vendo aqui, isso aqui é clássico, né? Italiana. Rodrigo, você chefiou cozinhas de grandes hotéis no mundo. Sim. Eu queria saber como é que é a história nos Emirados Árabes, porque lá a cultura é completamente diferente. Como é que foi para você? Para mim foi a maior experiência da minha vida. É mesmo, Rodrigo? É a vida pessoal e profissional. Na cozinha de um hotel que eu trabalhei, nós tínhamos 17 nacionalidades na cozinha. 17? Sim, na cozinha. Então, é um... te enriquece muito como pessoa e como profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Então, foi uma experiência sensacional. Eu não sei se eu poderia me adaptar, porque a nossa cultura é tão diametralmente oposta, né? Sim, muito diferente. Eu estou vendo aqui... você vai preparar... olha o lombo. O que você vai preparar? Bom, aqui a receita que eu vou fazer hoje é um petit gâteau, né? Tá. Que é para sobremesa. Sim. Essa é uma sobremesa, é um... nosso carro-chefe do Canvas, o nosso restaurante do hotel. E aqui é um prato que vai entrar no nosso próximo cardápio do restaurante Canvas. Então, é um lombo de bacalhau cozido em baixa temperatura. Tá. Com purê de mandioquinha, tomatinho colorido e camarão grelhado. Meu Deus, olha que coisa... que camarão enorme, um pistolão, hein? É. Legal. Bom, você está de novo aqui? Você está... vou contratar você de assistente de estúdio para ser apresentadora. Não, é que eu fico aqui à disposição. Você olha para mim e me chama. O que eu vou fazer? Piatire, chefe. Piatire, como está? Muito bem, né? Chefe... Você podia ser italiano, Rony? Não podia dar outra, não? E eu estou encantada com essas... Olha aquela sobremesa dele, Rony. Linda, linda, né? Olha a delicadeza desse chefe. Madonna, isso é de encantar todos os olhos. E agora eu estava aqui... Isso aqui... Como assim? É tudo tomate? Tudo tomate. Mas não é ácido? Tudo tomate, Rony? Não é ácido? Não, ele é um tipo de tomate, eles têm muito na Europa. Então a gente tem tomate chocolate, o tomate amarelo. O tomate que surgiu é esse aqui. É o pomodoro. É. Ah, italiana. Você sabe tudo também, né? Um pouquinho. Mas é pomodoro. E depois ele foi ficando bronzeado, colorido. Ficou verde, tomou um susto. Ficou esperançoso, não? O tomate teve várias, várias sonhas, né? Então tá bom. Você falou de balsâmico envelhecido, é isso? Isso. O que é balsâmico envelhecido? Então ele é o aceto balsâmico normal e ele fica, esse que eu trouxe, 18 meses envelhecendo em barrica de carvalho. Barrica de carvalho. Querida Concheta, eu só quero dizer a você o seguinte, você dá muito prazer, eu brinco com você, você dá muito prazer quando você vem dividir pauta comigo. Você é muito divertida, Concheta. Tá bom, eu trago alegria. Você traz alegria. Fala a verdade. Eu traz, por isso que eu te chamo toda hora, viu? Tchau, boa sorte pra você aí. Bom, balsâmico envelhecido, eu vou querer provar isso. E, bom, e a sobremesa, você falou que já tem um petit gato ali que tá com a carinha linda, né? E esses camarões todos aqui rindo pra mim também. Ai, socorro. Bom, e só pra lembrar que o chefe Rodrigo Mesadre assina a cozinha do restaurante Canvas. O restaurante Canvas fica no Hotel Hilton, na Avenida das Nações Unidas, número 12901. Você sabe o que é a Avenida das Nações Unidas? Tem que falar. É a parte de dentro da marginal do Rio Pinheiros. Entendeu? Só que é no Brooklyn. Chama-se Hilton Morumbi, mas tá no Brooklyn. Senão as pessoas vão subir lá pro Morumbi, não vão achar nada. Como o Shopping Morumbi, que tá no Brooklyn também, né? E o telefone dele é 2845 0055. Você tá na Torre Leste, né? Isso. Na Torre Leste. Então, de novo, Nações Unidas 12901, Torre Leste, no Brooklyn. 2845 0055.